O Maná começou com a minha família, era um sonho da minha mãe e o meu irmão foi o idealizador do sonho. A gente começou a fazer essa distribuição de alimento nas comunidades. A gente começou a se organizar para aumentar a ação e aí a gente começou a fazer parcerias. O Sesc Mesa Brasil é um dos primeiros parceiros do Instituto Maná do Céu. Nós vamos até os doadores, o caminhão vai até lá, pega esses alimentos e a gente traz para a nossa unidade. Da unidade a gente faz o trabalho de distribuição desses alimentos para as instituições. Hoje o Maná atende 120 crianças e adolescentes com oficinas em contraturno escolar, num projeto socioeducativo. A gente trabalha com o fortalecimento de vínculos comunitários e familiares. Que é uma coisa que ajuda não só eu, como muitas pessoas no meio do que precisa. Acho muito gratificante para mim trabalhar no Mesa Brasil, poder ajudar essas pessoas, poder de alguma maneira transformar a vida dessas pessoas.